Senhor presidente, minhas primeiras palavras são para cumprimentá-lo pela escolha da delegação argentina que o transforma por consequência no presidente do parlamento do Mercosul. Quero ressaltar parte que eu diria das mais importantes das suas palavras que é o compromisso na defesa da democracia e o respeito à diversidade própria deste parlamento e não só que a divergência política, a divergência ideológica, porém respeitando-se os processos civilizatórios e, portanto, democráticos, tanto no parlamento como na sociedade. E quero, neste momento, também cumprimentar o presidente Cadiane pelo esforço que fez, pela dedicação que teve, com resultados visíveis, numa dinâmica que o Parlaçu adquiriu, numa continuidade a partir de realidades que mudam muito, para além do que gostaríamos na própria América do Sul e na América Latina, e que, neste momento, nos traz preocupações. O que creio que nós devemos é nos concentrar, e como aqui foi proposto e eu tenho acordo, na minha opinião, nem a Comissão de Direitos Humanos, nem o Observatório da Democracia, e nem mesmo a mesa diretiva, pelo menos, poderemos ter, digamos, aquilo que nos parlamentos nacionais apelidamos de recesso. Nós não podemos ficar distante do que acontece na Bolívia. Nós não podemos ficar distantes daquilo que acontece no Chile, ainda que o Chile não seja membro. Mas, quando se trata de processos, creio que nós devemos acompanhar e procurar intervir em todos. A OEA, ela produz um relatório, divulga, mas, ao mesmo tempo, isso foi citado pelo ex-presidente Evo Morales, existe cerca de 100 entidades independentes que produzem um relatório diferente. Creio que é nosso dever esclarecer a situação da Bolívia, porque não pode haver dúvida, e nós não temos nenhum compromisso com o erro. Mas, quando alguém defendeu a saída da Bolívia do Mercosul, é bom que se registre. A Bolívia feriu a cláusula de Ushuaia, em que pese o belo trabalho feito aqui pelos parlamentares da Bolívia. E isso, às vezes, por um viés político-ideológico, as pessoas fingem que não está acontecendo, ou preferem não perceber que está acontecendo. Por isso que é nosso dever esclarecer. Finalmente, quero cumprimentar também o vice-presidente, que hoje também encerra o seu mandato, o companheiro Corneus, com quem convivi neste período, e que sempre procurou trabalhar no sentido de procurar, de maneira correta, identificar problemas e propor soluções. Portanto, felicidades a todos.